Como é que está essa expectativa, presidente? Tivemos essas semanas após o estadual para que a gente pudesse nos preparar para a Série B. A gente estava com o futebol muito abaixo do esperado. O futebol seripano, o campeonato seripano não é parado para a Série B. E a gente não conseguiu conquistar o campeonato seripano. Então, estávamos longe do nível que exige no campeonato brasileiro. Fizemos algumas mudanças, trouxemos algumas peças para reforçar o nosso elenco. Tivemos um tempo para poder treinar. Vai vir mais contratações, estamos buscando no mercado para a gente poder reforçar cada vez mais a nossa equipe. Esperamos amanhã a gente já mostrar um bom futebol diferente do que foi mostrado para trás. O que passou, passou, a gente tem que pensar daqui para frente e tentar buscar o nosso objetivo na Série B.